Eu fiquei sabendo que você entrevistou o pai Diego, certo? Certo. Foi no seu programa que o pai Diego acabou falando em relação ao Tiago Ramos, que ele fez uma macumba pra mãe do Neymar, pra família do Neymar, foi no seu programa ou não? Ou ele comentou só no seu programa? Foi no meu programa também, também. Certo. Que ele fez um trabalho pra mãe do Neymar e fez uma transferência pra conta dele no valor de 200 mil reais. E ele falou o motivo, como que foi que o Tiago Ramos o procurou? Falou, falou. Falou o motivo e pra que que era exatamente. A entrevista tá lá, disponível no canal, dizendo que era pra destruição da família, né? No caso do Neymar, né? Do próprio Neymar, do pai do Neymar, que ele não gosta do pai do Neymar, ele foi bem claro na entrevista. E mostrou o comprovante, que foi feito pela conta dele. Ah, ele mostrou o comprovante pra você? Mostrou, mostrou. Ó, o Bruno, ele é um grande jornalista de celebridades também. Ele tá falando que o pai Diego mostrou o comprovante de depósito do seu nome. E tava no nome do Tiago Ramos mesmo? Tava no nome do Tiago Ramos. Certo. Então eu quero que ele me comprove que a gente vai ter que agora também acionar o Banco Itaú, que é o meu banco, e eles vão ter que demonstrar, ou qualquer outro banco que tenha no meu nome, e ter que demonstrar e comprovar o print de 200 mil reais. Porque até é muito fácil falsificar também o print. É. E aí... Ele mandou, ele mostrou pra mim, ele mostrou o comprovante. Se eu não me engano, tá até na edição da entrevista. Quando ele fala sobre isso, tem as conversas dele que foram por direct, se eu não me engano. E você viu se era do Banco Itaú, realmente, esse... Não lembro, não lembro. Tem mais de um... Eu acho que tem, sei lá, tem mais de um ano que foi feita essa entrevista. Né? Então já tem um tempo já. Aí eu já não lembro. Mas eu posso até pesquisar aqui, e se eu tiver que... Eu posso enviar até pra você, Marcelo. Quem fala a verdade não merece castigo. E isso foram as informações que o pai Diego falou e trouxe pra mim. Uhum. Tá. E aí, Thiago? Ah, não tenho nada a comentar com ele, porque eu não conheço esse jornalista, né? Mas como ele também e outras pessoas também podem ter a mesma reação? Porque também se eu visse algo relacionado a... A tipo, a essa maldade aí. Se eu visse que alguém poderia ter feito isso com alguém e eu ver lá os prints. Gente, eu também iria acreditar naquele momento. Mas se eu tô aqui colocando a minha cara pra dizer... Sim. É porque eu sei que isso é mentira. E que eu não acredito que um cara tenha coragem, mais uma vez, de colocar o rosto dele pra dizer que eu fiz uma transferência de 200 mil reais. Que envolva o SBT, que envolva jornalista, que envolva... Até ele mesmo dizia aí que tem o print desse... Que mostrou o print pra ele que desse 200 mil reais. Que, pô, eu quero que esses 200 mil reais venham pra mim de novo, então. É, o Bruno, ele é muito sério. O que começa... O Bruno, de Simone, ele é um jornalista muito sério. Você pode ter certeza que ele falou que viu, ele viu. Agora, o que ele viu, de repente, é um recibo verdadeiro, é um recibo adulterado, fake. Isso. O Bruno viu um recibo. Mas eu tenho como provar isso até amanhã, ligando pro meu banco e qualquer conta minha que eu possa pesquisar... É fácil comprovar com o banco mesmo. Então, já começa por aí. Eu tenho todas as informações. Então, dá pra resolver de todos os jeitos. Agora, ele também vai ter que pagar. E o pai Diego deu mais algum detalhe em relação a tudo isso, Bruno? Não, ele disse que... Se eu não me engano, eu me lembro que parece que ele veio através de uma indicação da Bia, Bia Miranda, né? E segundo o pai Diego, o Tiago entrou em contato justamente pra fazer essa amarração pra Nadine e que ele gostaria de ver a queda da família do Neymar. Essa entrevista, inclusive, passou, inclusive, também na Jovem Pan News. O Felipe Campos deu o corte dessa entrevista, entendeu? E isso saiu em todos os portais de fofocas. Isso aí foi... Eu faço o meu papel de jornalista e entrevistador. Estou ali pra ouvir. E o Tiago, desde já, pode ficar ciente também que ele tem as portas abertas. Se ele quiser se defender. Se ele quiser falar, o canal também tá aberto pra ouvi-lo. Eu estou aberto também pra ouvi-lo. Vou ouvir a questão dele. Muito legal. Bruno, um beijo pra você. Te amo, meu amigo. Obrigado. Beijo pra vocês, Chupim. Beijo. Amo vocês. Amo você também. Tchau, tchau.